Oi. Oi, Sr. Cohen. O Seth está aqui? Não, eu acho que não. Tudo bem, se eu esperar por ele? Claro, sinta-se em casa. Você importa se eu ficar aqui? Eu estou trabalhando, mas... pode ficar. Então, como está a Sra. Cohen? Ela melhorou? Não sabia que ela estava doente. Deve ter sido só um mal-estar. O que é isso? Isso! É um cartão para o Seth. Dando os parabéns por ele ter um pai que é o homem do ano. Mesmo com o nome da Kirsten e o meu? Tá, é que é um grande erro e eu faria qualquer coisa para recuperar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É melhor de um pedaço para o tio. Não sei. Ah, vai. Não sei se eu costuma fazer o time. Ele me disse que não ia para Brown, então eu o vi com a Ana. Ele disse que não ia para Brown? Bom, é porque ele não foi aceito, mas antes da escola de design... Como assim ele não foi aceito? Achei que ele só tinha mentido para mim. Quero falar com você. Eu também quero falar com você. Amo você. Estou preocupado. Sério, igualmente. Fumou maconha em nossa casa. Preferia que eu fumaça em outro lugar, tipo na faculdade? Para isso você teria que ser aceito. Acha mesmo que é uma boa ideia eu ir para a faculdade agora que a mamãe está bebendo de novo? O que está dizendo? Se não tivesse prestado atenção só na porcaria do hospital, perceberia que ela tenha pagado depois do jantar. Não fale assim com seu pai. Para mim pedir isso, você teria que agir como meu pai. Não vá para a faculdade agora. Não não vai para as que pensem. Não vai para a faculdade aqui. Aplausos. Eu também perdi a faculdade. Não vale a pena. Não vai para a faculdade. Não vai para a faculdade. O que é isso? Então, quando chegou a minha hora de administrar o grupo Newport, eu não achei que perderia o meu jeito. Mas eu aprendi que, apesar das ruas largas e das paisagens ensolaradas, se errarem em uma só curva, pode acabar totalmente perdido. Obrigado, Seth. Obrigado, Kirsten. Este desenho é o mais perto da realização que o nosso hospital vai chegar. Porque nos próximos meses eu vou cooperar com a investigação da promotoria sobre o Dr. Henry Green. Eu não acredito nisso. Foi? É? Eu sinto muito, Seth. Não, tudo bem. Eu acho que foi melhor assim. Eu estou mesmo lisonjeado por ser tão estimado por esta comunidade. Mas eu vou me retirar porque vou perseguir a honra que me é mais próxima. Pai e marido do ano. Obrigado. Você foi maravilhoso. Obrigado. Eu achei meio prolixo no meio, mas achei o final ótimo. É? Te amo, pai. Eu estou procurando. Com licença, senhora. Não vou fazer nenhuma pergunta sem minha presença. Quem é você? Advogado dele? Sou o pai dele. O que houve? Um incêndio no grupo Newport. Acham que foi, Seth. Tchau. Se ele puder ser perdido, então ele puder ser um. Se ele puder ser tocado, então ele puder ser tornado. O que você precisa é o tempo. O que você precisa é o tempo. Oi, cara. E aí, como é que foi? Ele negou tudo. Parou no escritório, pegou o desenho e saiu. É uma boa coisa, mas não acredita nele. Eu não sabia o que dizer. Foi um acidente, eu juro. Então, conta para o seu pai. Claro que eu acreditaria nele, mas com essas revelações do recente comportamento dele, eu não sei. Eu acho que ele está escondendo alguma coisa. Pai, lembra quando eu disse que você era o pior pai do mundo? Logo depois, a minha mãe pediu para eu ir ao seu escritório. Eu acabei fumando um baseado e agora tudo lá virou cinza. A câmera de segurança da garagem mostra que ele foi a última pessoa a sair. Mas se ele estiver falando a verdade, você o acusar? Bom, está claro que eu já o decepcionei bastante. Não preciso dar mais munição a ele. É. Parece que vai ser uma formatura e tanto. Eu não aguento dificuldade. Mentiu para Sandy Cohen, o que é mais difícil? Pai. Filho. É, só queria saber se você já carregou a bateria da câmera para a formatura. Já, mas você vai ter que explicar para a vovó todo o conceito digital. Ela não é muito boa com a internet. E quando anunciarem o meu nome, é, será que dá para não fazer o que fez quando eu ganhei o pique-bandeira no fim de semana dos pais? Bom, eu, o que foi que eu fiz? Ah, 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 olha só meu filho Sef. Dá para ver como ele está crescendo e a concorrência, ele está varrendo. É, é isso aí. Por favor, não repete. Nunca. Apesar de tudo, estamos muito orgulhosos. É, droga. Porque Sandy Cohen tem que ser o melhor pai do mundo. É muito difícil. É, pai, eu fumei um baseado, esqueci de apagar e assim começou o fogo. Meu filho, que bom que você assumiu. Mas o que eu não consigo perdoar é mentira. É, eu sei. Você fumou maconha, não falou a verdade sobre o Brown, e não veio falar comigo. É. É que eu fiquei com vergonha. Que isso, somos seus pais. Especialistas em constranger você. É, eu sei, mas eu não estava conseguindo falar. Eu tentei algumas vezes, mas você vive ocupado com o trabalho e não queria achar a tua mamãe. Eu entendo. E sinto muito.